Isso aí, estamos de volta aí mostrando aqui mais uma vez, olha lá aí, ó. É pai e filho aí mais uma vez juntinho aqui. E hoje, a gente hoje tá onde mesmo, rapaz? Como é o nome desse lugar? Boa viagem. Não, não escutei não. Boa viagem. Eita, rapaz, a gente tá em boa viagem, ó. Primeiro você vê o número aí, ó, pra ligar e sair, ó. E nós vamos mostrando aqui devagarzinho. Pai e filho juntos aqui em boa viagem. No prédio aqui, ó, Edifício João da Costa. E vamos mostrar aqui, ó. Aqui a parte de tubulação que nós estamos fazendo aqui, ó. Olha. Aê, boquinha, aê, boquinha. Onde é que pai e filho tá? Eu quero, quero. Olha. É ventura, gordo. Aqui é a piscinona. E aqui hoje nós estamos aqui, ó. Pra concretar aqui, essa parte aqui, ó. Ao lado da piscina aqui, do Edifício João da Costa. Mostrando pra vocês, ó. É isso aí, ó. Que pai e filho tá aí, ó. A gente tava só lá nas comunidades, mas hoje estamos aqui, ó. Nesse praidão aqui maravilhoso, ó. Mostrando pra vocês, ó. Tá vendo, ó. Eita, Jesus. Que coisa linda. Mostrando pra vocês que Deus é fiel, né? A gente começa lá embaixo e depois a gente vai atendendo também os pessoal aqui de cima, ok? Um abraço a todos aí. Dá um like, um joinha, um gostei aí. No vídeo de Edilson Pacheco, ok? Fica com Deus. E aí Obrigado.